Live Mundial FM Muita gente fala, não, mas eu estou certa, eu não fiz errado, ah, eu errei, ah, eu errei. Na verdade, quando você tem erros na vida, pode acontecer de uma pessoa esquecer mesmo algumas coisas. Tem casos na vida que a pessoa esqueceu, é tanta preocupação na cabeça, é tanta loucura, às vezes, na cabeça de uma pessoa, que ela pode esquecer. Nem tudo é Deus, né, que faz acontecer. Nós também somos causadores dessa causa que a gente precisa fazer acontecer. Então, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, porque o meu programa, assim, primeiro eu quero agradecer, né, as mensagens, as pessoas que sempre estão passando para as famílias, para os amigos, que é essa corrente do bem aqui do Valdir e você, do Pai Valdir. Quando eu digo para vocês que eu tenho o meu lugar, porque eu tenho o meu lugar. Eu sei que eu sou um sacerdote, que eu sou um pai, mas nem todo mundo precisa me chamar de pai. Mas as pessoas têm educação, têm respeito aí, até gostam, porque é tão bom você ter uma pessoa próxima, que você possa ter essa palavra, esse abraço, esse aconchego. E aqui nós temos na Vibe Mundial, na nossa querida VibeMundialFM.com.br, que vai para todo o nosso país e para os países. E a gente fala que é o ponteirinho do amor de São Paulo, esse programa, por quê? A gente começou tudo aqui, né, depois a coisa vai crescendo, ela vai gerando. Então, muitas pessoas se condenam pelos seus erros. E eu quero dar um ensinamento hoje para vocês, ver que é tão simples a vida. É muito simples. O que pesa para a gente é as nossas faltas. Quando você começa a faltar, cometer uma falta é muito sério do que você cometer um erro. Às vezes a pessoa acha que o erro dela, ela vai pagar por isso. Não. O erro, ele tem acerto. A falta, não. Você deixou falta. E a falta, você vai deixando hoje, você vai deixando amanhã. Você vai fazendo uma falta, você comete outra falta. Pode ver, no campo de futebol, ninguém ali pode saber o que é certo, o que é errado. Mas o que vai prejudicar todo o time é a falta que um vai cometer. Já percebeu assim o jogo da vida? É a falta. Então, a falta pesa tanto, porque se ele tiver uma falta, duas faltas, daqui a pouco ele está o quê? Expulso do jogo. Então, gente, a gente faz perguntas para a gente, que a gente fala, poxa vida, eu estou errado, ou eu estou certo. Não, eu estou certo. Não, você fez isso comigo. Não, eu não fiz. Então, a gente insiste sempre naquela palavra de falar, eu estou certo ou eu estou errado. Então, presta atenção. Quando eu fui buscar esse conhecimento, esse ensinamento, todos nós temos o direito de errar. Até o pai Valdir. Eu posso cometer um erro. Não falar. Posso cometer. Por que não? É normal. É normal a gente ter erros. Porque as pessoas têm medo de errar. Mas erra todo instante, todo segundo. A gente comete erros. Erros nas nossas escolhas. Erro no pensar da minha vida, que vai ser dessa forma. Eu não estou agindo, estou pensando errado. E esse erro, ele vai gerando. Está bom. Mas ele não vai prejudicar a minha vida, meus erros. E mesmo se eu acertar. Nossa, acertei. Não. Esse negócio de você perder ou ganhar, é a mesma coisa que errar e acertar. Dá para entender isso? Eu acho que eu estou sendo claro para vocês entenderem. A falta, que é o perigo. Quando começa a faltar, eu começo a cometer falta, começa a faltar em mim a minha fé. Começa a faltar o meu equilíbrio. Começa a faltar a minha segurança. E eu começo cometendo, eu vou cometendo faltas. Quando eu acordar, está faltando tudo. Está faltando dinheiro, está faltando amor, está faltando eu. É tantas faltas que eu estou cometendo comigo mesmo, que eu quero proteger o meu filho, quero proteger minha filha. Ah, eu não quero errar com meus filhos. Ah, eu não quero errar no meu trabalho. Quantas vezes você já errou no trabalho e acertou? Várias. Então, preste atenção. Eu quero que vocês entendam que isso não pesa. Quanta gente cometeu erros e continua a sua vida. Aí vai se acertando. Quantos mais acertos você fizer, menos erros você vai cometer. Pronto, correto. Mas o que pesa mesmo, entenda, está bom? Entenda isso. O que pesa é a falta. Quando você começa a faltar com você mesmo, tendo essa falta, esse momento é perigoso. Porque você vai cometendo uma falta, comete duas. E isso com você mesmo, está? Não tem como você vir aqui, por exemplo, vai. Eu faço, eu comento um assunto aqui com o Pedro. Eu faço uma maldade ou um desafio, qualquer coisa eu faço um erro aqui, vai. Faço ele errar. Tá bom, eu provoquei uma situação. É erro. Tá bom, nós vamos sair sorrindo, ele vai sair chorando, nós vamos embora. Isso não pesa. O que pesa é a falta. Eu faltei com a educação com ele. Eu faltei com respeito para com ele. E isso que pesa na gente. Aí começa você ter o quê? Distúrbios. E esses distúrbios, vazamento desse gás, é que condena a gente. E a gente vai se condenando por essas falcas, e aí a gente vai se perdendo. Tá bom, meus anjos? Então, presta atenção. A gente, às vezes, acha que Deus está tão longe, e Deus está perto, está junto com a gente. Então, não se desespere para qualquer coisa. Procura, sim, ter um conselho. Procura ter um conselheiro. Porque a gente sozinho não está pronto para tomar todas as decisões que necessitamos. Nós todos necessitamos de amparo, de auxílio, de uma orientação. E o grandioso Ifá, que Ifá é a palavra, né? A grandiosidade de Ifá, Orumilá, é a palavra de Olodomari. Então, nós precisamos ter o quê? Primeiro, o entendimento. O destino não fala comigo, mas eu falo com o meu destino. O meu anjo da guarda, ele não fala comigo, mas eu falo com o meu anjo da guarda. Aí eu quero uma resposta. Como que vai ser essa forma de resposta? Através de uma atitude, de um ato, de um acontecimento. De você, por exemplo, vai estar precisando de um auxílio, está sozinho, está com uma dificuldade em casa, uma conta atrasada, está sem dinheiro, sem trabalho. Aí você vai ficar pedindo para as pessoas, não vai? Olha, eu estou desempregada. Se eu souber de alguém, me indica? Indico. Mas as pessoas não estão nem aí. Elas vão pôr o currículo na bolsa e você que se dane. Então, você está confiando no médico. Por exemplo, você vai no médico, ele fala que você tem uma doença. Aí você vai acreditar no médico, porque ele vai pôr a mão em você. Só que ele não pode fazer tudo. Não é ele que vai garantir a sua vida. Ele não dá garantia. Ele faz a cirurgia, ele faz o procedimento, faz o tratamento, mas ele não vai falar, olha, vem cá que eu vou te dar garantia que você vai fazer tudo isso e você vai sair do hospital viva. Muitos casos já teve dificuldades, morte, e não tem como te dar garantia. E você sabe que é assim. Então, o que eu queria hoje passar para vocês, nós sabemos como podemos melhorar. E eu vou falar mais uma vez, na Vibe Mundial, nesse horário tão sagrado, de muita audiência, no meu programa, graças a Deus. Quero agradecer aí todos os mineiros, os baianos, os servipanos, todo o pessoal aí que está acompanhando em Salvador, que é muito gostoso, todos os convites que eu estou tendo para ir para Salvador, muita gente, muitas famílias. Pai Valdir, o senhor tem que voltar aqui, porque eu fui aí muitos anos, em Salvador, na Bahia. Gosto muito, tem muitos amigos aí, muitos clientes que eu consulto. Muito, muito baianos maravilhoso. pernambucanos, em Minas Gerais, agora a nossa audiência, que é a Vibe Mundial, é muito falada. E é isso que eu quero manter esse respeito, essa comunicação com o meu público, porque a gente, cada programa aqui, tem o seu público, todos têm o seu valor. Mas tem alguns programas, que eles despertam mais atenção. e eu, graças a Deus, faço parte desse caminho, desse carinho que eu tenho com vocês, dessa humildade que me permite ser o Pai Valdir, um sacerdote de Ifá. Mas eu sou igual a vocês, eu preciso ter fé, ter força, eu preciso fazer, ter atitude, eu gosto de limpar, eu gosto de fazer jardinagem, eu gosto de... eu estou aproveitando todo esse momento das pandemias, para limpar o templo. E eu gosto de estar junto, acompanhando, fazendo jardim, limpando, limpando a mata, trocando os pés de palmito, reflorescendo, fazendo todo um reflorestamento, aproveitando o tempo, que é uma forma de eu viver, tão aprecioso com a natureza, que é gostoso você ver amanhecer, estar o tempo assim, com aquela garoa, e depois você vê aquele normaço quente, aquele sol quente, depois você vê aquela neblina, depois você vê o frio, você vê o calor, você vê a mata, você vê o fogo, você vê os animais, você vê os pássaros, você vê os cavalos, eu vejo os cavalos, vejo as vacas, vejo os boi, vejo os cabritos, vejo as angolas cantar, os patos, os marrecos, então você acaba vendo, o valor da vida. E é isso que eu queria que vocês hoje, no programa aqui da Vibe Mundial, do Valdir e você, apreciasse com carinho, essa tranquilidade, e ter um entendimento, como eu falo aqui na rádio, no programa do Pai Valdir. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial FM.